Você sabe que os gatos são animais muito peculiares, né? Pra começar, não é o dono que escolhe o felino, mas o felino que escolhe o seu dono. Hoje o Marlon Tinoco fez uma seleção dos gatinhos mais fofos e poderosos e pops da cultura nerd. Fala aí, Marlon! Qual que é o animal mais amado do mundo inteiro? Provavelmente a resposta é uma divisão sinistra entre cães e gatos. Mas e na cultura pop? Será que também é assim? Pra investigar isso, que tal a gente começar então pelos gatinhos e suas representações no mundo nerd? Sem muita suspensa, eu já vou começar com esse personagem que é talvez o gato mais famoso do mundo. O Garfield. Ele começou nas tirinhas, sendo a tirinha dele a segunda mais famosa do mundo. Desde então, o Garfield já estrelou até animações e filmes em live action. É preguiçoso, guloso, odeia as segundas-feiras e também cheio de sarcasmo. Outro gigante no mundo pop é o Gato Félix. Estrela do cinema mudo e uma das primeiras animações a atingir uma grande popularidade, ele acabou inspirando muita coisa que veio surgir no mundo da animação logo em seguida. Gato Félix em A Coleção de Garrafas. E pra fechar essa tríade dos gatinhos que talvez sejam os mais influentes do mundo pop, tem claro o Tom de Tom e Jerry, o gato mais injustiçado da TV, que sofreu muito mais nas mãos do ratinho Jerry do que o contrário. Bom, até agora eu só citei gatos já idosos. O Gato Félix nasceu em 1919, o Tom em 1940 e o mais novinho dos três é Garfield, que é de 78. Além deles, tem muitos e muitos gatos do século XX também que fizeram bastante sucesso, tanto nos quadrinhos quanto na TV e no cinema. Mas agora eu queria citar especificamente algumas coisas um pouco mais novas, começando com O Incrível Mundo de Gumball, que é um desenho sensacional desse gatinho homônimo que faz muito sucesso não só entre as crianças. O papai comeu o nosso dever. Tem esse anime que se tornou bastante popular, conhecido como The Kiro Neko, ou aqui no Brasil como O Gato Frendado Está Deprimido Hoje de Novo, que é sobre uma garota que adota um gatinho de rua, mas ele acaba se tornando um grande parceiro da vida doméstica e com muitos dotes culinária. E no mundo dos games, o gato tem feito muito sucesso com o jogo Stray, onde você literalmente controla um gatinho num universo cyberpunk se aventurando por uma cidade. Mas voltando a falar de animações, um personagem que causou muito burburinho recentemente é o Gato de Botas, personagem originalmente da saga de filmes Shrek, mas que é baseado num conto francês. A sua versão de Shrek já ganhou seus próprios longas metragens. E já que eu falei do Gato de Botas, que tal O Gato de Chapéu? Que é um conto norte-americano lá dos anos 50, mas que em 2003 ganhou uma adaptação pro cinema, chamada apenas de O Gato, aqui no Brasil. Que é um filme bem bizarro e responsável por pesadelos em diversas crianças. E como não falar também do gatinho mais querido da turma da Mônica, o Mingau. O gatinho da Magali fez tanto sucesso que tem suas próprias historinhas. Tinho, tô protegido da chuva, um sofá só pra mim. E é claro novamente que tem mais um monte de gatinhos que ficaram de fora dessa lista. Alguns famosos, outros nem tanto. Desde personagens como os próprios Aristogatos, Hello Kitty, Manda Chuva, e acho que a gente pode até considerar a Mulher Gato aqui. E alguns outros que não aparecem muito, mas também são icônicos, como o Satanás, o gato da Dona Clotilde em Chaves. E você, Satanás? Eu vou ficando por aqui, então. Não se esqueça de contar pra gente de mais gatinhos do mundo nerd que você se lembrar. E a gente se vê na próxima.